O tema administrativo, para a gente pular para uma parte mais política, é a questão, primeiro, da PEC, para poder liberar a produção da cannabis, da maconha para uso medicinal. O senhor defende, inclusive, esse projeto. O senhor acha que passa? Passou pela comissão com uma certa dificuldade. O senhor acha que no plenário vai haver um entendimento que não é a liberação da droga? Eu sou, Laerte, um militante dessa causa, um ativista. Essa é a causa que mais me fez me comover quando eu comecei a conhecer de perto essa realidade. Uma criança que tem 30, 40, 50 convulsões por dia. E aí você escuta o relato de um pai e de uma mãe dizendo como é que era aquele momento de angústia com o filho e uma filha tendo a convulsão. E aí, de repente, você dá um óleo que é extraído da cannabis e a criança para de convulsionar. E aí você tem relatos de pessoas com Parkinson, com Alzheimer, com fibromialgia, epilepsia refratária, que mencionei, autismo. E tem uma série de doenças que já tem comprovação científica, já tem evidência de sobra que a terapia faz bem. A terapia traz alívio. E, infelizmente, por uma mentalidade presa ao passado, por um debate que fica na superfície das narrativas fáceis, que é o cara que diz, eu sou contra a droga, então eu sou contra o PL, porque eu sou contra, porque eu não quero que meu filho vá fumar maconha. Meu amigo, tenha a honestidade de debater o tema como ele merece. Respeite os pacientes, respeite as famílias. E é esse debate que a gente tem feito. Infelizmente, com essa polarização política em tudo, porque no Brasil é assim, qualquer debate público você divide dois lados, cada um que puxa a corda para um lado e começa o bombardeio. E ninguém debate a matéria, o mérito. É tudo uma questão ideológica. Mas, apesar disso, a gente tem conseguido conquistar avanços importantes. O PL, que é o PL 399, de 2015, foi aprovado na comissão especial com o voto do presidente, porque houve um empate. A votação foi muito apertada, na verdade, foi um empate e houve o voto de Mineva. Isso porque o governo usou o seu peso, a sua força política, para trocar membros da comissão. E houve várias trocas de membros. Quando o governo via que determinado deputado era favorável, ele usava a sua força para tirar o deputado da comissão e colocar outro que fosse contrário, que é a posição do governo. Então, eu estou dizendo isso porque o governo está fazendo uma força enorme para derrotar o projeto, mas o mérito, a essência, a mobilização das pessoas, a participação da imprensa, que tem dado luz ao tema, para conscientizar, para educar, isso tem gerado muita força. Então, eu acredito que a gente vai conseguir aprovar este projeto no plenário ainda este ano. O momento agora é de pressionar o Lira para que ele paute. Eu acredito que, quando tiver uma pressão política maior, ele vai pautar e a gente vai conseguir esse importante avanço. Eu queria esgotar essas pautas legislativas e administrativas, mas tem uma outra que me incomoda muito. Qual a avaliação que o senhor faz do Ministério da Educação? Eu pergunto isso porque eu sei que o senhor é muito ligado à pauta da educação. Falta projeto deste governo para a educação ou não? E eu vou juntar a pergunta. O governo venceu a eleição dizendo que precisava investir na educação básica. O senhor, que está em Brasília, próximo aos projetos, viu esse investimento? Primeiro, uma constatação que ajuda a gente a refletir sobre o que tem sido o governo na educação. Nós estamos no quarto ministro da educação. Isso não é comum. Com três anos de governo, menos de três anos, já estamos no quarto ministro da educação. Primeiro teve o professor colombiano, Ricardo Vélez, que passou alguns meses. Depois chegou o Abraham Weintraub, que estava mais preocupado em fazer vídeo de guarda-chuva para postar no Twitter e de fazer bravata ideológica e essa coisa toda. Olha, vou fazer um parênteses aqui. Com todos, eu também tive uma primeira conversa, até porque, àquela altura, eu estava na presidência da Comissão da Educação e eu sempre fui lá para querer ajudar, para me propor a ser um agente de contribuição. E eu disse para todos, ministro, vamos falar de formação de professor. O Brasil precisa de uma escola nacional de formação de professor. A gente forma muito mal o nosso professor. Vamos fazer um programa para atrair o jovem, para recrutar o jovem, para querer ser professor. No Brasil, menos de 2% dos jovens querem se tornar professores. Esse número, Laerte, diminui a cada ano. Na Singapura, onde a educação funciona, na Coreia do Sul, onde a educação tem qualidade, os melhores jovens são recrutados. Lá eles têm para professor o que a gente tem aqui para jogador de futebol, que é olheiro. Quando você vê um menino com 12, 13, 14 anos com desenvoltura, de lecionar e tal, eles já estão recrutando. Eu falava isso para o ministro, vamos pegar esses exemplos e fazer isso aqui. A gente precisa abrir vaga de creche. No Brasil, falta vaga de creche. O governo do PT, o governo que se diz socialista, que combate desigualdade social, entregou o nosso país com menos de 30%, 26,2% das crianças mais pobres têm vaga de creche pública. Não tem sequer oferta. A gente não fala de qualidade na educação infantil porque não tem sequer oferta ainda. E eu dizia tudo isso para os ministros e colocava que, nesse caso específico da educação infantil, tem uma bola quicando. Politicamente falando, dizia, olha, você vai dizer ao Brasil que Lula e Dilma passaram quase duas décadas no poder e não fez o que você vai fazer, que é abrir vaga de creche. É o básico. Infelizmente, infelizmente, a gente não vê isso acontecer. Teve um grande avanço nessa legislatura no que diz respeito ao financiamento da educação básica, que foi a aprovação do novo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A gente aumentou de 10% de complementação da União, no fundo, porque os fundos são estaduais, os recursos do Fundeb são majoritariamente estaduais e municipais. A gente aumentou de 10% para 23%, então mais do que dobrou. Mas, nesse debate, o governo sequer participou do debate. Verdade seja dita, na hora de votar, o governo foi lá e apoiou. O governo não ficou contra o texto. E esse é o maior aplauso que eu deixo ao governo Bolsonaro em relação à educação, que foi apoiar o texto final do Fundeb. Mas, de resto, em termos de gestão, em termos de investimento em educação técnico-profissional, vetou o projeto das escolas conectadas, que é para levar a internet para as escolas. Aqui no Brasil, a gente não tem nem internet nas escolas. Aliás, tem escola que não tem saneamento básico. Mas, então, no balanço geral, o governo, infelizmente, digo isso lamentando, falha demais na educação. Eu espero que, a partir do ministro Milton agora, que já está há algum tempo, está tendo a oportunidade de ter um tempo para poder implementar a sua visão, a gente possa colocar o Brasil nos tílios, que está muito mal. Tchau, tchau.